Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho em Mara do Mara, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma droga esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, em vez da canção Bate com frente, porrado, meu homem Calibre 12, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, pique, salve, mano, blé dela No passado, sabe, eu sumi mais Eu vou teima, estou por cima O que eu tô fazendo pros meus irmãos Vem prairando eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, botando meu dom Eu era time pior Yeah, fogo, luz, assista assim que é bom Mente consumida por essa Eva Quem não quer roupa de guarda sua pedra Que tem no meu pescoço o nego te cega Desvio esse tiro, ainda pulo eu tô inveja Eu tô em cano Te tiro de um, do um A grana eu faço Tem uma droga esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, em vez da canção Bate com frente, porrado, meu homem Calibre 12, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela F***, bicho, salve mano, plé dela Tuto azul Céu Céu Carro faz lua lá no pente Arranca o dente Sou legendário Can't flow imaginário Toro, corte, moro Te enganei, otário Um, dois, três, quatro Veja o pulcado Tem uma droga esperando E duas Mark 10 com pente estendido Cé bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá f*** Eu vou te dar logo um novo umbito Não é de game, mano Mas o sol é violento e tem grana Se ele vai virar um animal Hoje as donas de casa passam mal, hein Tô com a droga na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano Tu, carro faz nu Bala na mente Ouro no dente Sou filionário Extraordinário Uma nota esperando por mim M4 gritando meu nome Milha aí pro lado O imbeja com som Bate com frente e porrado, né? Homem Calibre doce Eu só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras Eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela Passa do sábio, eu sumi mais Eu vou teima Estou por cima O que eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão do eu do coração Eu não acho que eu seja bom Mas hoje eu fui pior Shle Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era time pior Dê Pogu nos assista Acho que é bom